Olá, boa tarde pessoal do YouTube, aqui estou com mais um vídeo e para vos mostrar aqui a minha tela depois de pronta. Pronta quer dizer, não está bem pronta ainda, não está 100%, ela está a secar, como sabem, aquela massa que vocês viram dar no último vídeo que eu fiz. Normalmente demora muito mais tempo a secar e eu estou a fazer o vídeo com ela ainda em fase de secagem, mas pronto, era só para vocês verem a imagem da tela na parede, como é aquilo que eu já, quem viu o último vídeo, viu eu a fazer uma tela na parede, esta é a imagem que eu tenho neste momento de fazer a tela na parede, ela depois ainda irá a secar e irá a levar outra passagem mais suave, pronto, para que a imagem fique mais bem definida, mas pronto, de qualquer das maneiras, isto que eu queria vos mostrar está aqui, para vocês verem, fiquem bem, boa noite.